Neroi aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estava pesquisando uns PC Gamers aqui e eu pensei, por que não eu ver quanto que custa pra montar um PC Pika? Um PC muito bom, um PC da NASA, sei lá, um bagulho, sabe, o melhor PC do mundo. Eu só estava vendo uma matéria aqui na PC Gamer, é um site que faz review de PCs em geral. E não repara essa bagunça de post-it não, que isso aqui é pra me lembrar o que eu tenho que fazer. Mas enfim, estava vendo a matéria aqui e essa daqui é uma das máquinas mais potentes que tem pra 2020, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar as configurações dessa máquina aqui e a gente vai tentar achar essas mesmas peças aqui lá no Micro Center, que é uma loja top aqui dos Estados Unidos que só tem peça de computador. É tipo uma Santa Ifigênia, mas não é uma Santa Ifigênia, tá ligado? Porque Santa Ifigênia é várias lojinhas, né? Lá não, lá é tipo um centro, como se fosse uma Best Buy, só que só de peça de computador. Ah, agora eu entendi! Então vou mostrar agora aqui no site quais as peças que a gente vai procurar lá na loja. Primeiro é esse processador aqui, ó, Intel Core 9, cara. Tipo, o bagulho é pica, véi. Nossa, Core 9, olha isso aqui. 4 GHz de clock, nossa, o bagulho é muito monstro, véi. Turbo Clock de 5 GHz, então ele dá overclock facilmente, né, ó. De 4.9 a 5 GHz. O bagulho é muito rápido, véi. Placa-mãe, a placa-mãe que a gente vai procurar é essa daqui, ó. Asus Maximus 11 Hero Wi-Fi. Então é uma placa-mãe que suporta aí 64 GB de memória DDR4, tá? Ela tem dois slots PCI de 16, tá bom? Ou dois de 8, dois assim por diante, né? Ela suporta até 64, né? Quem entende de peça vai saber. Então ela tem oito portos USB. Tem o SATA, né, entrada SATA, normal. Entrada de internet, normal. E aí isso aqui é o que a gente precisa saber, né, o quanto de memória que aguenta o bagulho e processador. O que mais que a gente pode ver aqui, ó, a placa de vídeo, lógico. Essa aqui, ó, a 2080 Ti da RTX, da NVIDIA. Essa placa de vídeo aqui, ó, de 11 GB. DDR6 o bagulho, véi. Agora não sei, tipo, DDR6 será que é compatível com DDR4? Né, porque os caras tão sugerindo essa daqui, deve ser, né? Aqui, DDR4 4.400, né? Essa é a placa de vídeo mais rápida fabricada até hoje, tá? Então, o bagulho, você tá maluco, véi. O que mais que a gente pode ver aqui? Memória RAM, lógico, né? Então tem essa daqui, essa Trident DDR4. São quatro pentes de 8 GB. 4x8, 32, né? Então, 32 GB de RAM. É isso mesmo? 32 GB de RAM, véi. Nossa, é muita coisa, mano. O bagulho é monstro. Aí até tá escrito aqui, nunca mais se preocupe se você tem RAM o bastante. Lógico que daria pra combinar mais RAM aqui, né? Porque, como a gente viu aqui, a placa cabe 64, né? A placa, cadê a placa de vídeo, né? Cabe 64 GB. Esse aqui é, tipo, assim, o que tá bom sempre dá pra ficar melhor, né? Mas aqui eles tão sugerindo 32 GB, que é uma baita memória, né? Pra não falar o palavrão. O que mais que a gente tem aqui? Um WD Black, que é um pente de memória ROM, tá? De 2 TB NVMe, que é SSD, né? Nossa, 2 TB SSD. Mano, que bagulho rápido, véi. Nossa, eu tô até suando aqui. E esse aqui é um Samsung de 4 TB SATA. Então, normalmente, a gente usa o SSD pro S1, que é o sistema operacional, pra ficar muito mais rápido. Esse PC aqui, mano, ele deve ligar em um segundo, assim, tá ligado? Tipo, se você clica no botão de ligar, ele já deve tá pronto pra uso. Só pelo tanto de memória que tem no bagulho, véi. Então, normalmente, a gente usa um SATA, né? Que é pra armazenar os dados. Em comum, né? Você armazenar suas fotos, seus vídeos, enfim. A fonte Corsair, aí, uma Corsair AX 1500i, véi. Olha isso aqui, mano. 1500 watts de potência. Tá maluco, véi? O bagulho é uma turbina aí, mano. Eu fico imaginando o quanto que puxa de energia esse bagulho, véi. Porque eu tinha uma no Brasil que era 500 watts, já puxava energia pra caramba, véi. Aí, ele tá dando uma sugestão de case aqui também. Dark Base Pro 900. Aí, case vai muito gosto de cada um. Porque esse aqui é a parte, né? Pra você montar, né? Montar todas as peças nele aí. Esse aqui tá bem bonito, ele é transparente, né? Dá pra ver aqui. Deve ser caro, né? Aí, tem um sistema de cooler, né? É esse Kraken aqui. Só pra refrigerar o processador, tá? O processador I9. Acho que não tem mais nada, né? Então, basicamente, é essas peças que a gente vai procurar lá no Micro Center. E eu só tô esperando o meu amigo ficar pronto aqui. Ele acabou de me mandar mensagem. Chegou em casa, vai tomar uma ducha. Então, só esperar ele ficar pronto e a gente já vai lá pro Micro Center procurar essas peças aí. Beleza? Mas antes da gente chegar lá, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, se você chegou agora. Lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. E se você gostar desse conteúdo, achar relevante pra você, deixa o seu like que me ajuda demais na divulgação do canal, beleza? Olha esse pôr do sol, velho. Tá o Bradley Cooper, ele. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? E aí, mano? Beleza? Então, pegamos o Renan aqui. Quem não conhece o Renan, vou deixar o Instagram dele aqui aparecendo. Tá bom, segue ele lá. Ele vai ser o meu ajudante de Papai Noel hoje. Bora. Pra lá abatecer, né, porque o bagulho tá no talo aqui. Tá muito estranho aqui. Chegamos na paradinha aqui, ó. Micro Center. Diz que é uma loja que só tem peça de PC, né? Vamos lá conferir agora, né? Diz o Renan aí que montou um PC gamer. É. Calma aí, jogando CS. Vou entrar no bagulho. Espero que não embassem comigo por causa da câmera. Aqui, ó. Enter. Open the checker. Open the checker. Open the checker. Open the checker. Tá grande aqui, velho. Então, primeiro a gente vai achar esse processador aqui, Core i9. Vamos ver quanto que tá... Tá muito baixo, né? Não, tá pegando. Então, vamos ver quanto que tá custando o Core i9. Primeira peça que a gente vai procurar é o processador. Core i9 aqui, ó. 449. 449. A gente vai pensar que é o Pica, velho. 3.6 GHz, né? Vamos ver agora esse cooler aqui pro processador. X62 tá aqui, ó. 140 dólares, velho. Achamos a placa-mãe agora. A Máximus 11. Hero Wi-Fi. Tá 280, vai. 280 dólares. Suporta Core i7, Core i5, Core i3, tudo. O bagulho é monstro, velho. O Máximus suportado é 32 por slot. 128 GB no total, velho. Nossa, dá pra você montar tudo aí, velho. A gente tá meio tímido assim porque os cara tá olhando e a gente filmou. A gente achou a G-Skill aqui e tá custando 140 dólares, velho. 32 GB. Nesse caso aqui são dois pentes de 16. Se fosse... Cadê? Acho que não tem aqui. É dois de 16. Só tem dois de 16. Os SSD os cara deixa trancado, né? Porque o bagulho é muito caro, velho. 359, tá, velho. Esse daí que a gente tava procurando. Tá aqui na tela. Aqui não tem Samsung de 4TB. Mas tem Toshiba de 4TB, velho. Tá 109,99, velho. E tem também de 6TB, velho. Por cento e fácil. Tá mais barato do que o Toshiba, velho. Esse... Tem a Toshiba também. 6TB, velho. Essa cadeira aqui, mano. Nossa, o bagulho é quanto. Dá até de ver... Deixa eu ver se solta. Aí o bagulho é elétrico. Não sei não, deixa a casa. A gente não achou a AX1500T, mas tem a mais o Toshiba. E 600W. Mano, o bagulho é um peso, velho. E tá saindo... 550 dólares, velho. Esse deixa o sério. Ó, o Renan tá falando que esses daí são os melhores teclados, velho. Só um Pro Player do CS. Quanto que tá isso aqui? Ó, 160 pau. Tem que ser bom, hein? 160 a quanto o teclado, velho. Caraca, velho. Tem vários aqui, mano. Tem aquele rosinho ali. Só caro, né? Que? 200 pau esse teclado, velho. É da Razer. Ah, é da Razer feminino. É. É pra gamer mesmo. É a versão especial. É a versão... Aquela mina lá do... Eu compraria, pô. É muito louco, vai ser aquele carro. Que negócio do rosinho, né? Ó, branquinho. 90 pau. Que neninho, né? É, isso que eu também tava. Qual que é? Bank? É, o Zoe. É isso mesmo. Ah, o Zoe. 60 a quanto o mouse. Vamos mostrar. Mouse é muito gosto pessoal, né, mano? Aqui, ó. Tem os da Razer aqui, ó. 80 pau, velho. 100 conto. Então varia muito, né, velho? Muito de gosto o mouse, né? Lógico que um mouse desse não se comparado com um desse aqui, né? Tipo... Agora a gente achou a placa de vídeo aqui, mano. Essa placa fica, velho. RTX, ó. 11GB, velho. 11GB. 11 fucking giga. É muita coisa, velho. Também mil dólares, bagulho. 1130 dólares, velho. Mas, porra, velho. Isso aqui você voa pro espaço ideal, velho. Depois eu vou somar todos os valores e colocar na tela pra vocês. Mas, gente, a gente tá passando mal aqui nessa loja, porque tem muita coisa, velho. Tem... Estudor aqui, ó. Tem até o headset da Buzi aqui, ó. Tem muita coisa. Muita coisa de PC aqui, velho. Vou deixar na descrição o endereço pra vocês quiserem visitar o Micro Center, beleza? Olha a variedade de headset, velho. Muito headset aqui. E barato. Tipo... 230... Mas aí você tem esse aqui de 100 conto, né? Que tá mais acessível já, velho. Tá quebrado aqui, né? Deve ser mais barato, então. Mano, olha esse notebookzinho on-man aqui. Core 7, hein. GTX tem no bagulho, ó. R$299, mas olha a configuração. Core 7, 2.6, 16GB DDR4, 1TB de HD, 256 de SSD. A GTX 1660, 6GB DDR6, mano. Você tá maluco esse notebook aqui que voa, velho. Ele é pequenininho, mas, nossa, muito bonito, velho. Olha esse outro aqui grandão. Predator. Esse aqui é top pra jogar também. Core 7, 2.6. Vai... Ele ainda tem overclock aqui, de até 4.5 GHz. 16GB DDR4. Vai até 32, mano. Nossa, o bagulho fica monstro, velho. Também 1400GB, né? RTX 2.60, 6GB. Nossa, é muito monstro, velho. Aqui, ó. Esse aqui, monitor 144. Esse é 31 polegadas, velho. 300GB, mano. 144Hz. Aí, se você é um pouco mais humilde, você pega esse aqui. Também é curvo. 144Hz. Tá 189 dólares. 27 polegadas, velho. Pra editar, o bagulho deve ser... Ponte. Aí, monitor pica. O bagulho é curvado, né? Não lembro. Não sei se dá pra vocês verem que é curvado o bagulho. Tá 190. 144Hz. Esse aqui, 27 polegadas, velho. Muito louco, mano. Já tô de volta aqui em casa, galera. E como eu tinha prometido no vídeo, né? Eu vou falar quanto que fica o valor total dessa máquina aí, tá? Primeiro, eu vou falar o valor no site, né? Vou deixar também o site que eu tô olhando aqui. O site PC Gamer na descrição. E aqui no site, você pode entrar e conferir que ele vai dar... Várias sugestões de compra de sites diferentes, tá? Basicamente, da Amazon, do Walmart, né? Lógico que, se você pesquisar na internet, você vai achar o valor dessas peças mais barato, ok? Mas, somando o valor total aqui pelas sugestões do site, o valor fica em 4.017,79. Isso sem adicionar o imposto, tá? Adicionando o imposto, que aqui em New Jersey é de 6,625%, que é um imposto de vendas no geral, o valor fica em 4.283,97. Pra você montar essa máquina aí sobrenatural, né? Porque pelas configurações, isso daqui até voa, né? E agora a gente conferindo o valor da loja, né? Todos os valores que eu passei aí no vídeo pra vocês, né? Só faltou o valor do case, tá? Que eu já incluí aqui. Você pode também conferir o case no site do Micro Center, tá? Eu acho que eles não têm mais esse case que tá mostrando aqui no site do PC Gamer, mas eles têm um similar, tá? Então, eu coloquei o mesmo valor nos dois pra não ficar muita diferença, ok? Então, o valor final na loja sem o imposto vai ficar em 3.504,69 dólares. E adicionando o imposto de New Jersey, né? Os 6%, vai ficar em 3.736,87 dólares. Ou seja, dá uma diferença de quase 300 dólares aí dos valores sugeridos no site pra o valor da loja, né? O valor da loja está saindo mais em conta, tá? Agora eu queria saber de você, quanto que ia custar mais ou menos um PC desse aí no Brasil? Coloca aí nos comentários pra mim saber. Qual é o valor das peças também que você achou mais em conta e o valor que você achou que tá, sei lá, mais ou menos igual. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aí que me ajuda demais na divulgação. Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Lembra de ativar o sininho das notificações, ativando todas as notificações pra você receber os conteúdos quando eu publico. Também vai lá e me siga no Instagram. Meu Instagram tá aparecendo aqui, Nerumeira, igualzinho o canal. Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.